Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E vamos falar de vendas aqui, né, nesse vídeo Nós tivemos vários jogos lançados em sequência esse mês E a grande maioria deles foram jogos que fizeram certo sucesso, foram bem recebidos E tiraram boas vendas, mais especificamente desse vídeo Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Spark in Zero E também vamos falar sobre o Silent Hill 2 de make, será que ele flopou, será que as vendas foram boas E vamos falar da relação da venda de jogos de survival horror Porque elas, não sei porquê, elas sempre são meio baixas em números Vamos comparar com Resident Evil, né, pra gente ver um pouquinho isso Antes de mais nada não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal E vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, vamos começar pelos grandes sucessos Que é o Dragon Balls Party in Zero Que já desde que saiu, ele já ultrapassou 3 milhões de cópias vendidas O jogo é um sucesso, o jogo tá sendo mega divertido A galera tá gostando muito do game E que bom que eles decidiram abordar algo mais descompromissado, eu diria, né Com vários cenários de história dentro do game Vários cenários, o Arifes, que as coisas mudam Tá muito divertido o Spark in Zero, os personagens Tava ali vendo o Wills, por exemplo, pode deixar o Wills parado Ele fica desviando, utilizando o Instinto Superior Tem muita coisa bacana E eles acertaram de mão cheia Neste Dragon Balls Park in Zero, sem sombra de dúvidas Fizeram o básico que muita empresa acaba fugindo e não fazendo Que é entender o que os fãs gostam Que é ouvir os fãs, ó, os fãs gostam disso, disso, disso E os caras colocaram isso, isso, isso no jogo E aí o jogo ficou bom, a galera curtiu, né Então vamos ver aqui os números de Dragon Balls Park in Zero Porque, cara, Dragon Balls Park in Zero, ele bateu o recorde De sendo o jogo de PC mais jogado, cara Então, assim, nós temos muitos recordes sendo quebrados esse ano Em questão de público PC, né A gente teve o Power World, aí depois teve o Kong quebrando o Power World E aí agora nós temos o jogo de luta mais jogado da Steam aparecendo esse ano 2024 tá sendo um ano com boas surpresas aí, eu diria Mas vamos dar uma olhada nos números aqui do Spark in Zero Nós temos aqui os números de Dragon Balls Park in Zero, né Ele está atualmente com 55 mil jogadores online E o pico de 122 mil jogadores, tá Então, assim, um número extremamente decente, cara Pra um jogo de luta Que também são jogos que tem um público meio fechado, né Então eles têm ali o seu nicho, né E o Spark in Zero, ele bateu excelentes números Vamos comparar com outros jogos aqui, né Ó, vamos pegar o MK1 Que é um jogo popular relativamente, né Embora tenha seus problemas aí É um jogo que bateu 40, 38 mil jogadores ali no lançamento na época, né Que lançou ali em setembro do ano passado O Street Fighter 6, que fez um bom sucesso também, né E o Street Fighter 6, ele foi bem aclamado ali Porque ele era um jogo que conseguiu pegar bem o público velho Um público novo, né Conseguiu simplificar um pouco mais as gameplays E ele conseguiu pegar 70 mil jogadores também Um ótimo número, né E temos o Tekken 8, que se eu não me falho a memória Esse aqui é o jogo mais bem avaliado do ano Na questão de Metacritic, tá Eu acho que ele bateu 90 e pouco Eu acho que foi isso Só pra gente ver aqui, ele conseguiu bater 90 no Metacritic, o Tekken, tá Então, ele é um dos jogos... Eu acho que é o jogo de luta mais bem avaliado desse ano aí Então, galera, a gente tem o Dragon Ball Sparking Zero Quebrando recordes aí Com 122 mil jogadores, né Ultrapassando aí o mais jogado que era o Street Fighter, né Eu não sei se tinha alguma mais que o Street Fighter Mas nesse período aqui De jogos que saíram há pouco tempo de luta, né Ultrapassou aí quase e quase chegando no dobro de jogadores do Street Fighter Muito bacana, cara Muito legal e merecido porque é um jogo muito bom, cara O jogo é muito divertido Pra qualquer tipo de público mais casual Mais hardcore ali Ele tá conseguindo agradar muito bem todo mundo E que legal, né Que legal Que mostra mais que as empresas têm que entender o que os jogadores querem Que eles querem diversão E que não precisa ficar tentando ir em tendências Que às vezes não são boas pro seu joguinho, né Agora vamos falar de Silent Hill Silent Hill acabou de ser reportado que vendeu 1 milhão de cópias, tá Legal porque o jogo saiu há pouco tempo Já vendeu 1 milhão de cópias Eu fico feliz por isso Eu não sei o quanto o jogo precisa pra se pagar E eu quero muito que esse jogo se pague Porque a gente tem o exemplo do Alan Wake Que é incrível É um jogo muito bom E não conseguiu se pagar Em questão de técnico O Silent Hill 2 Ele me parece ser mais barato Eu acho que ele foi mais barato que o Alan Wake Mas ainda porque é um remake Então você tem que trabalhar menos De pensar algumas coisas Mas eu espero muito que ele vá bem Porque eu quero ver Agora que a Blobbertin conseguiu fazer bem no Silent Hill 2 Eu quero ver os caras fazendo a mesma coisa No Silent Hill 3 se eles forem fazer Ou se forem pegar o do 1 pra fazer o remake do 1 Eu quero ver esse carinho que teve Espero que eles não vacilem Não faça igual o Resident Evil que deu aquela vacilada monstra lá Mas eu quero muito que esse jogo dê certo E que pelo menos ele consiga se pagar E dê um pouco de lucro pra empresa Até pra Konami ver Porque a Konami a gente sabe como é que é A Konami né A Konami olhar e falar Vamos dar um aval aqui Vamos investir um pouquinho mais nisso aqui Porque deu certo Pode ser que dê mais certo no futuro Então fico feliz Mas vamos ver os números de jogadores do Silent Hill Que a gente não chegou a ver Mas a gente sabe que vendeu 1 milhão Somando as plataformas aí O Silent Hill 2 Ele bateu o pico de 23 mil jogadores Números ok Números ok Dependendo do jogo Isso aqui são números baixos Mas por que eu não acho esse número aqui horroroso Vindo do Silent Hill A gente tá falando de jogos de survival horror É igual jogos de luta cara Igual jogos de luta aqui Eu não sei o que acontece Mas os jogos de survival horror Eles tem um público muito pequeno na minha opinião Eu acho o público de survival horror Pequeno em relação ao sucesso de alguns jogos E o quanto a galera comenda sobre esses jogos Eu acho muito louco isso Tá Só pra esses efeitos de comparação Vamos pegar o Resident Evil 2 cara O Resident Evil 2 Teve 74 mil jogadores Claro Foi mais que o Silent Hill Né Só que cara A gente tá falando de Resident Evil Resident Evil É uma das franquias mais famosas da história Eu acho que todo mundo Mesmo que a pessoa não jogue Ela sabe o que é Resident Evil Tá Resident Evil é mais popular Que o Silent Hill Né Teve mais anos de exposição Por exemplo Sem ficar esquecido Então O Resident Evil Ele é um jogo muito famoso E ele Ainda assim Não tem tanto público Cara Eu sempre fico bolado Com isso que eu falo Cara É meio bizarro Porque Esses jogos são tão populares Mas ao mesmo tempo Quando você vai ver os números Eles não refletem Tanta popularidade Das pessoas que comentam Sobre esses jogos A quantidade de pessoas Que falam sobre esses jogos Quando eles saem Eu acho muito esquisito isso Né Mas É São números ok Para o Silent Hill Não acredito que seja um flop Vamos ver com o tempo Né O que vai ser Espero que não seja mesmo Né Mas Também não são números gigantes ali Né Mas Visto do cenário de survival horror Isso aparentemente é normal Né O Alan Wake também teve esse problema De O Alan Wake a gente não tem os números Né Mas São números baixos É engraçado isso né Só para mostrar aqui para vocês Cara O Resident Evil 4 Tá Resident Evil 4 Ele bateu 168 mil Tá É um número bom É um número ótimo Né Maravilhoso Mas mano A gente está falando de Resident Evil 4 O quão popular é Resident Evil 4 Eu acharia que isso aqui Bateria 300 400 É É engraçado É muito engraçado O Dragon's Dogma bateu mais que o Resident Evil 4 Por exemplo E o Dragon's Dogma 2 Que foi Foi bem hypado Foi Mas pô Resident Evil 4 Então é É muito louco Eu acho muito louco os números de jogos de survival horror Como eles são mais Abaixo do que a gente Nota Do que eles são falados Eu acho muito esquisito isso Mas é basicamente isso Vamos torcer para o Silent Hill dar bom Né Um Sparking Zero já deu Vamos ver se o Silent Hill dar bom Porque eu quero Mais ali Eu quero o 3 sendo feito Eu quero o primeiro também E eu quero que a própria team continue esse serviço que ela fez E evoluindo Algumas questões que ficou ali No remake Mas que no geral são muito bons E é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um beijo e um abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau